Pessoal, vamos falar sobre um caso curioso que aconteceu nos Estados Unidos, em que uma autora de um livro foi acusada de matar o seu marido. Ela escreveu o livro Como Matar o Seu Marido e aparentemente matou o marido exatamente como ela descrevia no livro. Vamos entender esse caso, o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Gaspar, Heinz Dez e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, é realmente uma coisa curiosa essa história porque é uma coisa meio óbvia. Olha só, essa mulher aqui, ela se chama Nancy Brophy. Ela era casada com Daniel Brophy, esse rapaz aqui, que é instrutor de culinária. Ele dá aulas de culinária num instituto lá na cidade que eles moram lá nos Estados Unidos, em Portland, no Oregon, lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Em 2011, então já há bastante tempo atrás, mais de 10 anos atrás, ela, a Nancy Brophy, ela escreveu um livro, Como Matar o Seu Marido, em que ela contava, era um livro curioso, tinha um monte de historinha lá e coisa e tal, como é que você escolhe a arma, como é que você faz as coisas, por que você mataria o seu marido, por exemplo, dinheiro é um bom motivo para matar o seu marido, ela fala sobre usar uma arma para matar o marido, coisa e tal, sendo que ela mesmo, no livro, fala que a arma talvez não seja o melhor, porque faz muito barulho e coisa e tal. Enfim, ela conta a historiezinha toda lá, ficção, segundo ela, foi uma coisa de ficção, publicou o livro em 2011. O livro não fez tanto sucesso assim, não ficou conhecido nem nada, ela não era uma autora rica nem nada, e ao contrário, parece que o casal passou a enfrentar dificuldades financeiras desde então. E aí, em 2018, aconteceu o seguinte, o marido dela saiu para trabalhar cedo na escola, para dar aula de culinária, e nessa escola, antes de começar a aula, ele foi alvejado por um tiro. Ninguém sabe o que aconteceu, deram um tiro nele, ele morreu, e não tem nenhum suspeito que não seja a própria Nancy. Por que a Nancy se tornou suspeita? Bem, porque a coisa toda aconteceu mais ou menos como no livro, ela usou uma arma, como ela falava lá, que a arma é uma boa medida, é meio barulhenta, mas é uma boa medida, e que ela estava precisando de dinheiro, o casal estava em dificuldades financeiras, e eles tinham seguro de vida, de forma que, com a morte do marido, ela vai receber uma boa grana do seguro, ou iria receber uma boa grana do seguro, porém, a polícia acabou acusando ela de ser a mandante do crime. Por quê? Porque ela falou que só viu o marido às sete horas da manhã, que ficou em casa o resto do dia, mas a polícia conseguiu imagens de próximo da escola de culinária do marido dela, dela chegando com a van, ela andando com a van do casal, perto do local onde o marido foi morto na manhã do dia. Então, ou seja, pode ser que ela tenha se despedido do marido, o marido foi para a escola, realmente ela foi em seguida, e acabou matando ele lá na escola para despistar, para não dizer que foi na casa deles. E o tiro foi dado com uma arma que era igual a uma arma que ela comprou poucos dias antes. Então, ela comprou uma arma, e foi uma arma desse tipo exato que matou o marido dela. Não acharam a arma, tá? Ninguém sabe se foi a exata arma dela, mas foi uma arma igualzinha a que ela comprou. Então, é realmente uma coisa bastante estranha. Você tem aí o motivo, que era a falta de dinheiro, você tem a forma, a arma que ela tinha, uma arma que ela comprou, tem um monte de evidências aí. No final das contas, o júri condenou ela como culpada nesse crime, provavelmente ela vai pegar a prisão perpétua, ou seja, vai ficar o resto da vida na cadeia. Ela alega que não, ela diz que não, que não tem nada disso, que ela estava andando com o carro dela próximo da escola, provavelmente porque ela estava fazendo alguma outra atividade ali, pegando material para um outro livro, não sei o que lá, e que o revólver que ela comprou também, que é a arma que ela comprou também, foi uma arma que ela comprou para estudar, para um outro livro que ela está fazendo, não sei o que lá. Então, ou seja, ficou estranho esse negócio, né? Não, mas o principal problema, segundo ela, é a motivação. Ela não tinha motivação nenhuma para matar o marido. Ela vivia bem com o marido e coisa e tal, e a questão financeira, eles já estavam resolvendo, as coisas já estavam melhorando naquela ocasião e coisa e tal. Eu não sei não, viu? Eu acho que isso daí realmente a mulher se entregou nessa história toda aí, né? Ela deve ter pensado tanto no assunto, ter pensado tanto no assunto, que uma hora ela achou que dava para fazer isso, sem ser pega pela polícia no final das contas, né? E aquele negócio, né? Casal que fica muito tempo, eu tenho uma admiração enorme para quem consegue ficar casado muito tempo, realmente é uma coisa difícil, eu sei que é, eu me separei, mas eu já vi muito casal que fica muito tempo junto, e no final das contas é tanta mágoa que guarda um do outro ali, meu amigo, que eu não duvido nada de uma coisa dessa acontecer, né? Enfim, qual que é a visão libertária dessa história toda, né? Antes de mais nada, não descreva, se você pretende matar alguém, não faça um livro escrevendo como é que você vai matar essa pessoa, porque fica muito fácil do pessoal chegar até você, né? Dar todas as dicas ali, né? E segundo ponto, quem é que reclamaria isso daí numa ética, numa sociedade libertária, né? Veja, era o casal sozinho, eles não têm filhos, então quem que poderia reclamar, quem que investigaria esse caso? E bom, eu já expliquei esse caso, como é que funcionaria a polícia numa sociedade libertária, o mais provável é você ter um esquema de forças de segurança privada, então as pessoas contratam uma empresa privada de segurança que vai fazer o policiamento, e quando você contrata essa empresa, você aceita que essa empresa tem o direito de investigar, inclusive você, se houver um crime que você seja suspeito, então é quase como um contrato de Estado, você poder escolher qual o Estado que você vai servir, a grande vantagem é o fato de você poder escolher independente do local que você está, de forma que se tiverem, tendo mais de uma empresa fornecendo o mesmo serviço naquela região, você tem a competição, e isso garante que as polícias seriam mais eficazes, teriam mais foco em atender o cliente. Hoje em dia, a polícia serve pra quê? Pra bosta nenhuma aqui no Rio de Janeiro. Vamos supor que esteja andando em algum lugar e roubem seu celular. Aí você vai na polícia, vai preencher uma ficha lá, e adivinha, você acha que a polícia vai correr atrás de tentar achar o seu celular, tentar descobrir quem roubou, e coisa, foda-se. preencheu a ficha, entregou lá, enfiou lá pra estatística da polícia, e pronto. O cara não vai fazer nada. E é isso pra qualquer coisa que acontece. Roubaram minha casa, levaram tudo. O policial perfeitamente faz a ficha ali, bota na pilha de ficha da polícia, e acabou. Não vai ter mais nada aí, não. Você tendo competição, se você puder escolher qual polícia que você vai ter, que você vai assinar o contrato, evidentemente, a polícia vai ter um incentivo muito grande pra prestar um bom serviço, pra efetivamente evitar crimes, e tentar solucionar crimes que sejam cometidos. Então, supondo... Ah, e uma coisa interessante, é que esse tipo de ligação tem uma ligação muito forte com o seguro. O próprio Hans Herrmerhoff, no livro de produção privada de defesa dele, fala que o mais provável é que esse esquema surja a partir das empresas de seguro. Então, repara que nesse caso aqui, como era justamente um seguro de vida, muito provavelmente a polícia associada a essa empresa de seguro numa sociedade libertária que faria essa investigação. Lembrando sempre que o libertarianismo, o anarcocapitalismo, ele não propõe solução nenhuma. Ele só diz que uma vida em sociedade, seja qual for a solução que você dá pra vida em sociedade, você não pode partir do princípio de que haverá agressão contra pessoas pacíficas. Agressão contra pessoa pacífica é errado sempre. Então, você não pode ter imposto. Se não pode ter imposto, não pode ter Estado. E aí, essas outras soluções todas são propostas por outras pessoas. Ninguém sabe como resolver isso, com certeza, mas o fato é, não é aceitável agressão contra pessoas pacíficas. Seja qual for a forma que o Estado vai ter, não pode ter isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.